E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui, finalmente estamos com ele O release oficial da nossa Pixel Experience Que finalmente chegou aí Com uma build oficial aqui Para os nossos dispositivos, trazendo já O nosso Android 12 Infelizmente ela ainda está em beta, só que obviamente Por ser a primeira build e tudo mais Ainda vão ocorrer alguns bugs, mas fora isso galera A gente tá conseguindo ter um excelente Nível de desempenho, não apenas De desempenho para jogos, mas também Um excelente nível de desempenho para a sua bateria Para a sua estabilidade geral E claramente também para os seus jogos Além é claro galera, que ela Alia várias funções que existem aí Já no nosso Pixel 6 e Pixel 6 Pro Diretamente aqui dentro da nossa interface Como assim, diretamente A nossa interface Monet Já implementado, ok? Além é claro também de todos os papéis de parede aí Mais clássicos do nosso Pixel 6 E Pixel 6 Pro, como vocês podem ver aqui A gente vai ter todas as florezinhas Aqui diretamente do nosso Pixel 6 e Pixel 6 Pro Além é claro também dos nossos Live Wallpapers Que vocês podem selecionar diretamente por aqui Mas obviamente não é só isso A gente também vai ter aqui as informações Da interface Monet Então a gente vai poder selecionar aqui Várias cores diretamente Retiradas aqui do nosso plano de fundo Além é claro também das nossas cores básicas Padrãozão que a gente vai ter Dentro do nosso Android Com isso galera, a gente também vai ter aqui As informações do nosso tema escuro E com isso com temas Grátis de apps pra você estar selecionando Entre várias outras funcionalidades Do Pixel 6 e Pixel 6 Pro Que só a Pixel Experience traz pra gente E sim galera, como vocês puderam ver no título Uma das principais funções Que não apenas o Android 12 Mas também o Pixel 6 Pro Trouxeram pra gente É finalmente aquele Game Dashboard Que você pode acessar Não apenas aqui Vindo nas suas configurações Vindo até os seus aplicativos E vindo aqui nas suas configurações de jogo Como vocês podem ver Vamos ter aqui as configurações Tanto do painel de jogo Quanto aqui também As configurações de Não Perturbe Mas também galera Assim que você abre o seu jogo Pela primeira vez Então por exemplo Vamos aqui abrir o nosso codizinho E finalmente galera A gente vai ter esse painelzinho de jogo Como vocês podem ver aqui nesse canto Tanto com o contador de FPS Completamente nativos Além é claro também De várias outras funcionalidades Que assim que você clica aqui Nesse joystick A gente vai ter aqui Todas as funcionalidades Do nosso painel de jogo Infelizmente por enquanto galera Ainda não está disponível A otimização de jogo né Então como vocês podem ver Não dá pra gente clicar aqui Na nossa otimização Otimizaçãozinha de jogo Mas fora isso galera Dá pra gente fazer tudo Quanto é outra coisa Como aqui por exemplo Tirar screenshots Diretamente do nosso Castile Que vai mostrar aqui Desse ladinho Vamos ter aqui também A funçãozinha de gravar Nossa tela Tirar aqui também Os FPS Em tempo real Então a gente vai ter aqui Um contador de FPS nativo Dentro dessa custom ROM E aqui também galera O botãozinho Do nosso não perturbe Que dá pra você Ativar ou desativar Diretamente pelo painel de jogo Além é claro também Se você for aí Algum youtuber Que gosta de fazer lives Você também vai ter aqui A YouTube ao vivo Pra você fazer live De qualquer jogo Que você quiser Bem na hora né Basta você clicar aqui Nesse botãozinho E você já vai sair Fazendo a live A hora que você quiser Além é claro também De você poder ver O seu perfil Dentro do Google Play Games Mas já já a gente fala Mais dessas funçõezinhas De jogos ok Basicamente galera Nessa build aqui Que o Alisson né Ou então o grande conhecido O Wago Alisson Fez aqui para o nosso dispositivo Ele é um desenvolvedor brasileiro Que trouxe aqui Essa Pixel Experience De forma oficial Para o nosso Pocos 3 Pro E com essa build galera A gente tá conseguindo ter Uma excelente nível de desempenho Nunca antes visto Na nossa Pixel Experience Eu sei que eu já falei Demais aqui Do nível de desempenho Dessas sons No Android 12 Só que essa daqui galera É mais uma que traz Importantes atualizações Para a nossa GPU Trazendo aqui Um nível de performance gráfico Tanto de OpenGL Quanto Vulkan Sensacionais aqui Para os nossos jogos Além é claro galera Também de otimizar bastante O nosso uso de CPU Usar bastante A nossa RAM ok Que a gente tá conseguindo Ter um uso bem considerável Aqui de RAM Dentro dessa ROM Entre várias outras funcionalidades Que a gente vai poder ver Aqui ao longo da nossa ROM E como eu já disse galera O principal foco Da nossa Pixel Experience É pelo menos imitar Aí os Pixel da vida Como aí a nossa Pixel Experience original Trouxe aí a inspiração Trazida diretamente Do Pixel 2 A nossa Pixel Experience Com o Android 9 E o Android 10 Trouxe aí com o Pixel 3 E o Pixel 4 E obviamente galera A última foi aí O Pixel 11 O Android 11 Trazendo as informações Do Pixel 5 E basicamente galera Nessa Pixel Experience Do Android 12 Não poderia ser diferente Além é claro Dos papéis de paredes Que eu já mostrei A gente também já mostrou Algumas outras funcionalidades Que só tem por enquanto No nosso Pixel 6 Pro Infelizmente Uma das funcionalidades Que eu sei que muita gente Estava esperando Pelo menos aqui No aplicativo de fotos Ainda não está presente Nessa build Da Pixel Experience Mas basta você mudar Aí o seu build próprio Para um Pixel 6 Pro Que você já deve conseguir Aquela funcionalidade Da Magic Eraser Para você estar utilizando Aqui no seu Google Fotos Fora isso galera Os nossos Castiles Continuam sendo Aquele mesmo Estoquezão Da nossa Pixel Então como vocês podem ver A gente não vai ter Nenhuma seleção especial Dos nossos Castiles Como a gente via aí Nas outras Custom Roms Como a Octave OS A Nusantara E a Anciente Mas também galera Assim que a gente entra No nosso painel De configurações Como vocês podem ver A gente vai ter Várias configurações Diversas Para o seu dispositivo Além é claro também De um Conheça o Pixel Para você fazer um tourzinho Aqui pelas funcionalidades Do seu Android 12 Como vocês podem ver A gente vai ter Várias informações Para você estar navegando E além é claro galera Você vai ter aqui Várias outras opções Como por exemplo As configurações Personalizadas Do nosso Pocos 3 Pro Vindo aqui na guia Do som e vibração E aí galera Assim que a gente desce A gente já vai ter aqui O nosso Mi Sound Enhancer Para você estar melhorando A qualidade do seu som E aqui galera Também A informaçãozinha Do nosso limpar alto-falante Que ele vai tocar aqui Uma frequênciazinha De som Para ele limpar aqui O seu alto-falante Da parte de cima E da parte de baixo E como já se não bastasse O nível de desempenho Excelente aqui Da nossa Custom Home A gente ainda vai poder Aumentar ainda mais O nível de desempenho Dos nossos jogos Vindo aqui No nosso menu De bateria A gente vai ter aqui O nosso perfil De otimização Onde a gente pode Clicar aqui simplesmente E estar selecionando Vários profil De otimização Diretamente Para o nosso dispositivo Como vocês podem ver galera Assim que a gente Entra por exemplo No nosso Android To benchmark Como vocês podem ver A gente vai ter O perfil de desempenho Navegador Câmera Discador Jogos E aqui também Os nossos aplicativos De transmissão Para você estar Utimizando aí O nível de desempenho Que você quiser Além é claro também galera Infelizmente Nessa build A gente não conta Com aquele Seletorzinho De hertz né Então a gente vai rodar A todo momento A 120 hertz Por enquanto Nessa build Da Pixel Experience Mas se você quiser Trocar aí Para os seus 60 hertz Para você economizar Pelo menos Um pouquinho de bateria Basta você vir aqui E ligar a sua economia De bateria Que a sua tela Automaticamente troca Para os seus 60 hertz Ou seja Economizando pelo menos Um pouquinho mais de bateria Viram aqui até Nossas versões do Android Como vocês podem ver galera A gente tem aqui Todas as informações Dessa build Como por exemplo A versão do Android Que está aqui rodando O nosso Android 12 Na versão mais recente SD1A Como vocês podem ver É um nome totalmente confuso Vamos ter aqui também A nossa atualização De segurança Sendo de 5 de novembro De 2021 E o kernel Totalmente Estoque aqui Para a nossa Pixel Experience Sendo 4.14.190 Perf E como eu disse galera O uso da nossa RAM Aqui está um pouquinho Acima da média Mas como eu já expliquei É por conta aqui De todos os serviços Da Google né Apesar dela Ser baseada no Google Pixel Ela tem aí Todos os aplicativos Da Pixel né Sendo aí o Google Como aqui o nosso Google Chrome Sendo aqui também A nossa Play Store Sendo aqui o nosso aplicativo Do Google Aberto aqui em segundo plano Para a gente ter o Google Feed Então com isso galera Obviamente a nossa RAM Vai estar um pouquinho mais Avantajada Como eu disse aí No começo do vídeo Então como vocês podem ver galera O nosso sistema Utiliza aí cerca de 2.7 GB de memória RAM Os nossos aplicativos Que a maioria aqui São aplicativos pessoais Meus Estão utilizando aí Cerca de 600 A 800 MB De memória RAM E de livre Ele fica ali Entre mais ou menos 2.5 a 2.4 GB De memória RAM Utilizados Ok Ou pelo menos livres Aqui para a gente utilizar Obviamente Para o nosso Poco X3 Pro Praticamente suave Continuar com esses Gigabytes livres Ele vai executar Todas as suas tarefas Numa boa E obviamente galera Dá para a gente Simplesmente executar Qualquer jogo Com pelo menos 2 GB de RAM livres Mas obviamente Se for um celularzinho Com pelo menos 3 a 4 GB de RAM Isso aqui já vai começar A sofrer um pouquinho mais Para rodar certas coisas E obviamente Que não foi só o uso de RAM Que ficou perfeito Como vocês podem ver galera Os testes aqui Utilizando o nosso CPU Throttling Mostram bastante Da otimização Que essa ROM tem O Alisson fez um excelente Trabalho Otimizando ao máximo Essa primeira build E como vocês podem ver galera No nosso máximo Aqui de desempenho Está fazendo ali Cerca de 212 mil pontos A nossa média Fazendo aí 203 mil pontos E a nossa mínima Batendo apenas 194 mil pontos Com o Throttling ali Em cerca de 10 minutos Batendo a casa Dos 94% Com aqui Mantendo um excelente Nível de desempenho Até mesmo O nosso Antutu Benchmark Mostra que o nosso Score Dessa Pix Experience É sobre o normal É anormal Simplesmente A pontuação dela Infelizmente Não pude registrar Um recorde muito grande Por conta aqui Da nossa GPU Que infelizmente Eu não sei o que aconteceu Se foi um bug Aqui do nosso Antutu Benchmark Mas simplesmente Ele não rodou aqui O teste de Vulkan Então por isso galera Que a nossa GPU Conseguiu fazer Um pouquinho menos Da média Que geralmente Aqui a nossa GPU Bate a casa Dos 200 mil pontos Ou pelo menos 250 mil pontos Basicamente galera Aqui a nossa GPU Bateu apenas 135 Então é por isso Que o score Tá um pouquinho Abaixo do normal Mas aqui galera A nossa UX Que geralmente Bate ali 120 130 mil pontos Dessa vez aqui Fez 141 mil E 55 Com aqui Um score excelente De processamento De imagem Então se você Quer tirar suas fotos Com uma qualidade Muito maior De pixels E tudo mais Basicamente galera Você consegue ter Um processamento Muito melhor Utilizando essa Pixel Experience Do Android 12 E obviamente galera Com toda essa pontuação Você vai ver Que o nível de desempenho Dela é excelente Agora sim Voltando a falar De todos os nossos jogos Galera Eu até gravei Uma partidinha aqui Do COD Que eu estava testando Testando aqui Pelo menos com os bots E como vocês podem ver Galera Pela gravação O nosso FPS Se manteve Em 60 FPS A todo momento Infelizmente Nessa build aqui Da Pixel Experience O nosso COD Não estava liberando Os nossos 60 FPS Os nossos 120 FPS No nosso modo multiplayer Então infelizmente A gente só pôde rodar Mesmo a 60 FPS Com a qualidade Muito alta No nosso modo multiplayer A mesma coisa aconteceu Para o nosso modo Battle Royale Que a gente estava executando Aí em 60 FPS No nosso modo Battle Royale Com aí A qualidade ultra Sendo aplicada Já que o nosso Grid Autosport A gente rodou A 30 FPS Na nossa qualidade ultra Infelizmente também Essa build Não liberou Aí os 60 FPS Então a gente Se manteve ali Nos nossos 30 FPS Na qualidade ultra Que estava muito bom Da gente jogar Aqui o nosso Gridzinho Autosport PUBG New State Também não liberou Aí os nossos 90 FPS Aqui que a gente Poderia jogar No nosso PUBG New State Então a gente rodou Aí apenas Na qualidade ultra Com os nossos 60 FPS Habilitados E aí galera Com aqui A nossa OpenGL Sendo a principal Formação de gráficos Ok Infelizmente A Vulkan Estava bem O bugada Aqui nesse PUBG New State Mas pelo menos A OpenGL Estava funcionando Uma boa E a gente conseguia 60 FPS A praticamente Todo momento Dentro do nosso PUBG New State E aqui também galera O nosso Free Fire Sendo aí Um joguinho Mais leve Que a gente vai ter Na nossa bateria De testes Basicamente Também estava pegando 60 FPS A todo momento Dentro da nossa Jogatina E é claro Que vocês podem Testar aqui Todas essas funcionalidades Basta você Basta você Simplesmente Abrir o seu Jogo Que você quiser E a gente Vai ter aqui Já o nosso Contadorzinho De FPS Para você ver A quantos FPS Seu jogo está Batendo Isso daqui galera Está presente Em quase todas As builds Da Pixel Experience Oficial Então aqui No link Da descrição Só vai ter mesmo As builds Oficiais Ok Por exemplo Aqui para o nosso Poco X3 NFC Ele ainda não ganhou Nenhum release date De uma release Oficial Então ele só tem Aqui builds Não oficiais Então por isso Que ele não vai Estar existindo Aqui no link Da descrição Enfim galera Essa daqui Foi a nossa Pixel Experience Do Android 12 Finalmente chegando Aí a um release Oficial Para os nossos Dispositivos Espero que vocês Tenham gostado Aqui desse vídeo Se você gostou Não esquece De deixar o seu Gostei aqui embaixo Se inscreve no canal Aqui embaixo Também para mais vídeos Com esse e vários outros Comenta Compartilha Adicione Se inscreve no vídeo Para não perder Mais um vídeo E é nóis galera Valeu e falou Tchau tchau